O valor pago pelos brasileiros em impostos neste ano superou R$ 800 bilhões, segundo o hipostômetro da Associação Comercial de São Paulo. No ano passado, o mesmo valor foi registrado no dia 24 de maio, o que revela crescimento da arrecadação tributária. Segundo o órgão, essa é a maior diferença de tempo nas arrecadações na comparação entre os valores deste ano com os de 2016. O painel eletrônico do impostômetro calcula a arrecadação de impostos em tempo real. O valor abrange o total de impostos, taxas e contribuições pagas pela população brasileira nos três níveis de governo desde 1º de janeiro de 2017. O objetivo da ferramenta é conscientizar o cidadão sobre a alta carga tributária e incentivá-los a cobrar dos governos por serviços públicos de qualidade.